Música Dulce Menezes dos Santos Esta foi uma das muitas mulheres que tiveram suas vidas interferidas pelo bando de Virgulino Ferreira da Silva Mas conhecido como Lampião Hoje vivendo na periferia de Campinas, tem 96 anos de idade Dulce passou a integrar no cangaço após ter sido sequestrada e violentada por um dos integrantes do grupo Esta fase da vida de Dulce sempre foi escondida pela família O que fez com que a idosa passasse a evitar visitas Infelizmente, isso aconteceu contra a minha vontade Eu não fui porque quis Deixou isso bem claro em entrevista ao estado de Minas O trágico encontro entre Dulce e os famosos bandidos do Brasil Ocorreu quando ela vivia com a irmã em Alagoas Antes, morava na fazenda de algodão da família em Porto da Folha, no estado de Sergipe Mas ambos os pais morreram quando ela ainda era criança Acontece que o rancho alagoano em que passou a morar Era recinto de descanso dos cangaceiros que adentravam ao sertão Lá, Dulce se deparou com aqueles estranhos homens Adornados em couro Quando um dos cangaceiros, João Alves da Silva Vogo criança Notou a presença da menina E pediu para comprá-la ao seu tio Que a trocou por joias Em negociação, criança falou a João Que levaria Dulce a uma festa organizada por Zé Sereno Numa fazenda ali vizinha Ao cangaceiro, foi permitido acompanhar a criança Enquanto João e a esposa assistiam de longe Dulce afirmou que desde cedo Já se sentiu assustada com aquela situação Criança, então pegou a menina pelo braço E a obrigou a sair do salão onde estavam Gritando de medo Ela ouvia o cangaceiro berrar Dizendo que ela deveria calar a boca Senão, iria sangrá-la agorinha mesmo A pobre garota foi jogada no chão E em meio a pedras e cactos Fora abusada Tão assustador quanto aquela situação Era o silêncio dos outros convidados No resto da noite Dulce foi observada pelo cangaceiro Que a tratava como uma mercadoria João Félix se sentia arrependido Mas também acuado pelo bandido armado Dulce afirmou na entrevista Que fora arrastada Ou ia ou morria O apelido dele era criança Deus queria que eu estivesse aqui agora Conversando com vocês Afirmou Dulce Menezes Ele estava com o parabelo na mão E eu, com medo de morrer O acompanhei Na época A garota tinha apenas 13 anos Ela era apaixonada por um rapaz Chamado Pedro Vaqueiro O rapaz Ao descobrir da violência Saiu em desespero Aterrorizado E desapareceu no sertão afora Acontece que criança Pertencia a um dos grupos Comandados pelo capitão Lampião Que em 1938 Convocou seus homens Para uma reunião Na grota do Angico Lá Dulce conheceu Maria Bonita A quem ela descreveu Como uma boa pessoa A cangaceira Presenciou a cena Por pouco tempo Afinal Aqueles grupos Articulados por Virgulino Agiam separadamente Se tivesse tudo junto A polícia Descobriria um rastro Agora Nesse dia Estava todo mundo junto Tinha que acontecer Graças a Deus Naquela noite Conseguiu descontrariar As tensões do sequestro A noite Maria Bonita Chamou Sila e Dulce Para conversar Na conversa Elas viram Na caatinga escura Luzinhas amarelas Que piscavam de luz Chegaram a pensar Que eram vagalumes Foram dormir Sem falar nada Para os homens Sobre aquela luminosidade A hora de acordar Foi completamente Conturbada Não porque os cangaceiros Voltariam a violentá-la Mas Pelo contrário Desta vez Era criança Era criança Que levava os tiros E corria Desesperado Pois um grupo De volantes Do estado Havia invadido A grota Do Angico Em uma emboscada Contra um bando De lampião Esse foi o famoso Momento Em que finalmente O rei do cangaço Fora capturado E executado Junto a vários Companheiros Criança Conseguiu escapar Mas Maria Bonita E Lampião Morreram no local Em meio a tiros Ela ouviu Uma voz de Maria Bonita Baleada Diante do corpo De Lampião Dulce Cila E Enedina Correram Um dos tiros De fuzil Acertou a cabeça De Enedina Seus miolos Espirraram Em Dulce Que conseguiu Escapar Juntamente Com criança E outros 21 cangaceiros Alguns do grupo Então se embrenharam Na mata E fugiram Mas decidiram Se entregar A polícia Em troca De uma anistia Concedida Pelo ditador Getúlio Vargas Com dois filhos Criança E Dulce Passaram a trabalhar Em uma fazenda Em Minas Gerais Foram trabalhar Na fazenda De João Anastácio Filho Mais conhecido Como Jacó Este homem Era influente Casado E decidiu Se aproximar De Dulce Pois o cangaceiro Criança Ou melhor O ex-cangaceiro Criança Para ajudar Dulce O dono Da fazenda Tornou o ex-cangaceiro O novo tropeiro Do lugar Obrigando-o A se afastar Da garota Para atuar Para atuar Como tropeiro E assim Começou a afastá-lo Da fazenda Depois de uma longa viagem Criança foi alertado Por alguns companheiros Que era melhor Ir embora Ele foi Mas levou os dois filhos Juntos Do casamento Do casamento Com Jacó Dulce Teve outros Dezoito Filhos Anos depois Ele foi eleito Prefeito Da cidade De Jordânia Hoje Hoje Com dez mil habitantes Foi o tempo Em que Dulce Foi feliz Quando o senhor Jacó morreu Dulce Decidiu se mudar Para o estado De São Paulo Com a filha Marta Mas infelizmente Neste lugar Dulce Não encontrou Felicidade Infelizmente Teve alguns Filhos e netos Assassinados Pela violência Da cidade grande Na certeza De que toda A violência Havia cessado Com a partida Dos cangaceiros A mulher Conclui a entrevista Perguntando Acabou O norte Agora está Sossegado Não está? Eu sou Juliana Avlan Eu sou Douglas Blade E este é o canal Na Rota do Cangaço Sai V всего Que cinza Que cinza Que cinza Que cinza Que cinza Moc applaudir